É claro, camarada, que eu não poderia deixar de passar por aqui Passar por aqui E te agradecer por esses dois mil inscritos Pois é, passamos de dois mil, dois mil e um pouquinho Agora, presta atenção, muito obrigado Eu quero te agradecer por você estar aqui no canal, participando, colaborando Divulgando esse canal, compartilhando Então, parabéns pra você, que o nosso canal está crescendo Agora, muito obrigado, 2K e já estamos rumos aos três mil Mas eu não posso deixar de passar por aqui e pedir Olha, você assiste o vídeo, você compartilha, você deixa o seu comentário Mas é necessário que você dê o seu like O que é o like, se eu estou me dando? Aquele joinha Você vai lá naquele dedinho inteirado e fala assim Olha, aí dessa maneira, o YouTube vai entender que o vídeo é bom Ou seja, se você dá um joinha, você está dizendo assim Olha, legal o vídeo, então, por favor, meu camarada Dê o seu like, olha, mas muito obrigado aqui pra você, ó Sensacional, dois mil inscritos Meu Deus, estamos juntos, pega nada Então, vamos lá, compartilha esse beijo Dá um like aí no canal, aí, sensacional Deixe seu comentário, está com dúvida? Pergunta pra mim Se eu não consegui te responder, eu vou pedir ajuda dos universitários Mas aqui pra você, ó 2K, sensacional Pega nada, estamos juntos E muito obrigado E mais uma vez, parabéns pra você que está inscrito aqui no canal Papo de Vigilante Um canal aqui, agregador Um canal que está aqui pra te trazer conhecimento Levar conhecimento pra você Essa é a nossa proposta Fazer com que a segurança privada e vigilante Obtenha mais conhecimento E aqui tem uma troca de informações Então, muito obrigado aqui O instrutor Miranda Pega nada, rapaz Tamo junto Tamo junto Um abraço, ó Pega nada Tchau, tchau Vocês estão ouvindo esse barulho aí? Ô meu camarada É o instrutor aqui Tô na sala gravando Tô gravando Misericórdia Tamo junto Pega nada Ah, meu parceiro Tamo junto Valeu, valeu Ha, 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 ha